Meu companheiro aqui da Academia História, sabe? É o ano do centenário da Independência do Brasil. Sabe que até 1922 não tinha letra no livro nacional? Não tinha letra. Ou seja, essa música que tocava era uma música do Império do Brasil, feita pelo Francisco Manuel da Silva. Quando foi derrubado o Império pelo Camargo da República, o Deodoro, o pessoal lá, o Benjamin Constantino, fizeram um concurso para o hino nacional, nós não podemos pegar o hino do Império, vamos fazer o outro, fizeram. Chamaram o Reopoldo Miguez, e mais um outro que não me lembrou agora, e fizeram um hino, que tem aquele estribilho de liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, na luta, na tempestade, na canção, sua voz. Pois é, esse foi escolhido.